Um domingo especial para crianças, adultos e idosos, onde doar foi o tema principal. Isso é uma alegria para nós participar dessa empresa, né? E fora os prêmios que vêm, a pessoa concorre também. Eu já fui beneficiado aqui duas vezes por prêmios. Então é bênção de Deus. Só tenho a agradecer, né? O carinho de todos. E parabenizar e pedir a Deus que ele sempre faça esse evento. Vários brinquedos foram disponibilizados para a festa. O público se divertiu com a animação do locutor Wilson Araújo, o WA, e dançou ao som do cantor Apolo e Banda. E todo mês eu vou lá no sorteio presencial, que tem todo mês. Eu gosto muito disso aqui. Todo ano a gente vem. A comemoração do 26º ano beneficente do Plano Boa Viagem reuniu mais de 2.500 pessoas no Asilo do Carmo. A tarde foi de diversão e solidariedade com a doação de alimentos em benefício do tradicional Lar dos Idosos. Superou a expectativa. Tinha aquela perspectiva de chuva, não, mas a galera veio. Os associados vieram em peso. Nós estamos aqui muito felizes, porque mais um ano, toda a equipe, a estrutura, os colaboradores, todos animados, porque estamos ajudando mais uma vez o Asilo do Carmo, que está dando mais de 3 toneladas de alimento. O maior beneficiado da festa, o Asilo do Carmo, conta com doações de voluntários. A instituição atende a idosos de campos e região. A edição da festa também serviu como largada para a temporada de novidades em 2024 do Plano Boa Viagem. Em primeira mão aqui para a Record, nós estamos falando que o Plano de Assistência Familiar Boa Viagem, a partir de janeiro, vai oferecer empréstimo consignado para servidores do Estado, policiais, policiais civis, militares, corpo de bombeiro, professores da rede estadual. Todos poderão ter empréstimo consignado no Plano Boa Viagem, em parceria com o Banco do Brasil. Nós também estaremos oferecendo consórcio. E todos os produtos do Banco do Brasil, nós estamos credenciados oficialmente, inclusive pelo FEBRABAN, para poder oferecer isso não só para os associados, mas também para toda a população. Essa é a grande novidade que temos para 2024. E ainda, a grande surpresa para 2024, além dessa, é a telemedicina chegando no Plano Boa Viagem. O diretor do Plano Boa Viagem atribuiu o sucesso do evento à parceria com a Record Interior RJ. Através da divulgação das redes sociais e também da grande parceria com a Record que a gente tem, chegamos mais longe e aí conseguimos, temos pessoas aqui de São João da Barra, Itaúva, Cardoso, Moreira, região dos Lagos, pessoas representando aqui algumas cidades que nós antes não tínhamos a presença. E agora, com essa parceria, com a capilaridade, indo cada vez mais longe, nós temos aqui um público de mais de 2.500 pessoas aqui no Asilo do Carro. A Cidade do Carro